O governo Bolsonaro, com apoio de Arthur Lira, conseguiu aprovar a PEC 23, a chamada PEC dos Precatórios ou PEC do Calote, com apenas 5 votos de diferença. Foi uma grande batalha que nós tivemos na Câmara e que não acabou. Nós vamos continuar lutando para inviabilizar a aprovação dessa PEC. Porque essa PEC, além de jogar para frente, rolar precatórios que já são sentenças transitadas em julgado e que tem que ser pagas, ela ainda por cima abre ainda mais o teto de gastos para permitir que o governo federal tenha mais de 100 bilhões de reais para gastar no ano que vem, que por acaso é o ano da eleição. Nós vamos lutar contra isso. Queremos dizer, em primeiro lugar, aos prefeitos, que dentro da PEC, o Arthur Lira botou lá um chamarisco, que é o parcelamento das dívidas com o INSS. Nós vamos manter esse parcelamento. Não vamos revogar o que já foi aprovado em relação a isso. Mas nós queremos, sim, tirar a rolagem da dívida dos precatórios e tirar a mudança no teto de gasto. Porque existem outras formas de pagar o auxílio para as pessoas mais pobres. O Bolsonaro, é bom lembrar, acabou com o Bolsa Família e agora quer fazer um novo auxílio, que ele chama de Auxílio Brasil, para substituir o auxílio emergencial. Mas veja bem, ele está diminuindo de 38 milhões de pessoas que recebem o auxílio emergencial para apenas 17 milhões de pessoas. Ou seja, 21 milhões vão ficar fora desse auxílio que ele quer implantar. E outra coisa, ele quer usar os recursos a mais para transformar em emendas extraordinárias para os deputados que apoiam o governo. Isso é um verdadeiro absurdo, inconstitucional. É um verdadeiro mar de dinheiro na mão dos deputados que vão concorrer à reeleição. Nós vamos lutar contra isso. É possível derrotar essa PEC. E você pode ajudar, mobilizando através das redes, cobrando dos deputados da sua cidade, do seu estado, para que eles votem contra essa PEC 23 e votem a favor dos destaques que o PT e os partidos de oposição apresentaram. Boa! Boa! Boa!